Eu lembro como se fosse ontem, nossa primeira viagem à Europa. Carmen estava apreensiva, não parava de falar nos meninos. Suas mãos estavam frias, seus ouvidos doíam. Mas quando eu vi o cena do alto, sua expressão mudou. Suspirando, falou, enfim, o velho mundo. Nosso hotel não era lá essas coisas. Fotografei tudo o que pude. Não podia perder nenhum instante. Esquecer por um tempo a repressão que vivíamos no Brasil. E aproveitar ao máximo museus, palácios e monumentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura